Música Foi no século XVIII que Minas Gerais viveu o auge da mineração. Com a descoberta de ouro, prata e pedras preciosas, Minas Gerais se transformou num importante centro arrecadador de impostos, o que foi particularmente importante para Portugal, já que nessa época ele dependia comercialmente da Inglaterra. A cobrança de impostos era realizada pelos contratadores, normalmente ricos comerciantes ou representantes das elites locais. Entre os tributos cobrados estava o das entradas, que incidia sobre a circulação de mercadorias dentro da capitania mineira. O lançamento era efetuado ou com a cobrança imediata do imposto, ou, o que era mais comum, com a formalização do crédito tributário através de uma nota promissória, a ser paga geralmente no local de destino da mercadoria tributada. Outro imposto cobrado na época era o quinto, que correspondia a 20% dos metais e pedras preciosas extraídos nas lavras. A quantia arrecadada era destinada à coroa portuguesa. Os contratadores arrematavam em leilão o total dos impostos que deveriam recolher aos cofres da Real Fazenda por três anos e geriam com autonomia a cobrança tributária. Mas para alguns não era a tarefa das mais fáceis. Muitos contratadores tiveram seus bens penhorados pelo erário régio porque não conseguiram cumprir as metas de arrecadação passado o triênio. Assim, de executores de dívidas fiscais, eles passavam a executados. Outros contratadores, porém, beneficiaram-se dessa posição para promover a evasão fiscal em benefício dos seus interesses particulares. Legenda Adriana Zanotto